Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Encerrou nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, a primeira semana do uso sustentável do Butiá em Tapes. O evento, que reuniu centenas de agricultores familiares, turistas e população tapense, proporcionou um grande incentivo à conservação da espécie, valorização do uso consciente do Butiá e geração de renda através de oficinas, palestras e atividades interativas. Durante o evento, o poral da Casa de Cultura de Tapes realizou um belo show para os participantes que estavam no local. Legenda Adriana Zanotto